A Anistia Internacional sugere a criação de uma comissão externa sem ligação com o Estado para acompanhar a investigação da execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. No relatório, o órgão denuncia a falta de respostas razoáveis por parte das autoridades brasileiras. O Clirime completou hoje oito meses e permanece sem solução. Terminou hoje a quarta edição da Semana da Agroecologia promovida pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Evento que teve como tema soberania alimentar e reforma agrária. Na mesa desta quarta-feira, pesquisadores debateram a criminalização dos trabalhadores da terra. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Trabalhadores ou criminosos? Dentro da Semana da Agroecologia da UFRJ, uma mesa discutiu o perigo da criminalização dos movimentos sociais, em especial os ligados à terra. A gente tem algumas referências emblemáticas desse processo, como o Clombo dos Palmares, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado. Desde o século XVII, essa resistência, as formas de resistência e de luta pela vida, pela sobrevivência, pelo espaço, pela produção, pela terra. Para as pesquisadoras, tanto a atual bancada no Congresso, quanto a recém-eleita, contribuem para a intensificação dos conflitos no campo. Os dados que foram divulgados pela Comissão Pastoral da Terra apresentam números alarmantes sobre esse crescimento de violência e de assassinato no campo. Essa bancada vai estar cada vez mais representando o interesse do agronegócio, submetido às empresas e ao próprio capital estrangeiro internacional. O senador Magno Malta, relator do projeto de lei 272, que altera a lei de antiterrorismo, propôs uma emenda que abre espaço para a criminalização de movimentos sociais. Nós vivemos tempos extremamente nebulosos. A vitória de uma candidatura que aponta no projeto autoritário de redução de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que ignoram a existência de matrizes tradicionais como quilombolas, indígenas, que têm um alto grau de ofensividade aos movimentos históricos de luta pelo acesso à terra, como MST, MPA. O momento pede que os movimentos repensem suas formas de organização para o enfrentamento do que está por vir. Acho que a nossa tarefa histórica hoje é voltar para o mundo real, é ocupar os espaços públicos, é dialogar com a sociedade, é debater com a sociedade. O que significa você desregulamentar o trabalho, você acabar com a previdência, você acabar com o acesso universal à saúde, como o SUS, você acabar com a universidade pública. Na feirinha montada no campus da UFRJ, exemplos de produções oriundas de assentamentos do estado do Rio de Janeiro. Produtos feitos a partir do suor do trabalho de gente humilde, que agora corre o risco de ser acusada de terrorismo. Candido é quem fala, porque nós trabalhando na terra, nós temos tudo natural, tudo em água e ecologia, tudo ecológico, não tem negócio de química, não tem nada. Dona Maria, de 74 anos, vive em um assentamento na Baixada Fluminense e mostra com orgulho seus produtos. Para ela, viver da terra é um direito que lhe traz sustento e felicidade. Eu pranto tudo, feijão, milho, eu tenho cerola, eu tenho mango, eu tenho tudo, só que esse ano está muito fraco de manga. Mas eu tenho tudo que pertence, tenho um lagozinho de peixe, tenho essa casa de farinha, que era o meu sonho de eu fazer, porque o meu sonho era a tradição do norte, que eu fazia lá, queria fazer aqui. E mostrei e fiz.